Começando mais um Chá do 5 aqui na TV. 2020 tem gente que ainda não parou pra questionar sobre ver a mulher como objeto. Algo que ainda tá impregnado na nossa cultura e alimentado diariamente pelas mídias. Bora discutir isso já? Ou melhor, depois da vinheta. Mais um programa começando e um tema babadeiro que não era nem pra estar sendo discutido, né Bi? Mas tudo bem, nesse programa a gente acredita que essa desconstrução, ela precisa ser diária. Esses assuntos podem e devem ser levados pra rodas de amigos e grupos da família. Tanto que é o que resolvemos fazer isso hoje. Nosso quinto sabor, além de uma atriz com uma carreira de 20 anos, é também a minha prima. É! Bem-vinda, Mariana Molina! Muito obrigada, que delícia tá aqui. Bem-vinda, Mariana. Finalmente, gente. Finalmente, pelo amor de Deus, gente. Eu ainda não tava aqui. Pelo amor de Deus, mas olha só, isso não é nepotismo não, viu? Mariana tá aqui também, pois vive na pele o tema de hoje. Ela que começou aos 9 anos como atriz e modelo, apresentadora, fazia campanhas publicitárias. Durante 5 anos foi apresentadora da Patrulha Nick, né, Nick Lodian. Depois ainda partiu pra Milão. Ai, querida. E aí quando voltou, voltou de cabeça na carreira de atriz. Em várias produções da Globo, como Malhação e Dê, Amor, Eterno Amor, Verdades Secretas, além de outras. Mais recente teve protagonista de Perrengue na MTV e a Evelyn da novela Bom Sucesso. Mas pra começar, Mari, eu vou jogar primeiro pro Tiago, que hoje tá no lugar, no meu lugar, de bolacha pédia, mas eu vou deixar pra ele. Traz, por favor, o conceito do que é a objetificação da mulher. É uma honra estar no seu lugar, obrigado. Enfim. Mas, assim, quando a gente fala de objetificação, a gente pode ir pra um conceito, tipo a coisa do dicionário e tal, mas eu acho que não é o caso aqui. Eu vou na definição sobre objetificação, segundo o Belmiro, que é um autor que estuda antropologia e estuda toda a parte sociológica dessas relações. Segundo o Belmiro, em 2015, a objetificação é um termo cunhado no início dos anos 70, que consiste em analisar um indivíduo a nível de objeto sem considerar o seu psicológico ou o seu emocional. Quando a gente fala de objetificação, a gente vai ter várias vezes... Eu vou pedir objetificação, porque é uma palavra difícil, né, gente? Trava línguas, gente. É isso. A gente trabalha assim. Mas, quando a gente fala sobre a objetificação do corpo feminino, especificamente, que é o nosso tema, a gente se refere principalmente à banalização da imagem e do corpo da mulher. Ou seja, a aparência delas importa muito mais do que qualquer outro aspecto que define as mulheres enquanto indivíduos. Aí a gente pode citar, só a exemplo, as campanhas publicitárias, que é o que objetifica muito a imagem das mulheres. Uma pesquisa de 2018 mostra que 84% dos responsáveis pelas campanhas publicitárias, eles concordam que o corpo da mulher é usado para vender produto. E desses 84%, 58% entende que ela é representada, sim, como objeto sexual. Com esses conceitos postos, eu jogo a pergunta, Mari, para você. Pegando os seus trabalhos como modelo, né, como o Rafa falou, desde sempre você trabalha, mas principalmente na fase como modelo, em que momento você começou a sentir ou perceber a objetificação da sua imagem, do seu corpo? Nossa. Na verdade, assim, essa definição é muito boa mesmo, né? Porque a gente sai da coisa só do dicionário e vai para o dia a dia. Eu vejo hoje, aos 29 anos, entregando a idade, aos 29 anos eu consigo entender, só hoje, que já fazia parte dessa objetificação desde os 9 anos de idade, sabe? Desde quando eu comecei, que era assim, eu sonhava em ser atriz, mas não sabia exatamente por onde começar. Então eu fui pelo caminho mais óbvio naquela época, que eram as campanhas publicitárias, que é basicamente isso, né? Você vender alguma coisa com a sua imagem. E enquanto mulher, e conforme eu fui crescendo, eu entendi que eu era realmente tratada como um produto pelas agências e pelas campanhas, pelos clientes. E conforme eu fui crescendo mais ainda, eu fui entendendo que o meu corpo, essa coisa do objeto, era mais vendável se ele tivesse de um jeito ou de outro. Porque aí a gente já cai nos padrões de beleza, impostos pela sociedade. Estereotipação, né? Estereotipação total, assim. E olha que eu falo de um lugar de privilégio, de fazer parte, eu fazia parte desse padrão, de alguma forma. Mas ainda assim, sendo branca, dentro dos padrões do peso que eles queriam, da altura que eles queriam, ainda assim, eu tinha que me esforçar de vez em quando pra estar dentro disso. E aí, quando eu entendi que eu fazia parte desse sistema, foi tudo muito louco, assim. Foi tipo, eu entendi que as meninas comiam meia maçã de manhã e meia maçã à noite pra fazer parte daquele padrão num sofrimento. Na época eu não tinha muito essa noção, falava, ah, ela gosta de comer menos, tá fazendo uma dietinha. Mas elas precisavam, eu voltei, eu amo que a definição, né, foi pra Milão, é tudo muito chique, tudo muito elegante, mas eu voltei porque eu tinha engordado. Eu fui mandada de volta pro Brasil, humilhada, derrotada, porque eu tinha engordado quase 10 quilos, assim, em 3 meses. E é claro, tem a ver com a ansiedade, com o medo de estar num outro continente, longe da minha família, morando com mais 20 meninas que não falavam a minha língua, na pressão de ser, tiravam as minhas medidas todos os dias. Então, óbvio que isso tudo piorou a ansiedade, né? E a agência falou, ó, em momento algum é tipo, vamos tentar te ajudar o que que tá acontecendo. Imagina, ó, não faz mais parte, volta pra casa, obrigada, e voltei linda pro Brasil. Entrando de cabeça na carreira. Entrando de cabeça, e eu de repente falei muito, né, além, mas é, porque é tudo um grande pacote, né? Na verdade, é exatamente isso, Mari, assim, tipo, só sendo aí pontual em cima exatamente do que você falou, é que a estereotipação, a estereotipação não, a objetificação traz danos, às vezes, incalculáveis pras meninas, pras mulheres, enfim. Dentre eles, a gente pode ressaltar que é a estereotipação, né? Ou seja, tipo, as mulheres têm que ser isso, ponto. E o surgimento de padrões estéticos irreais. Irreais e inatingíveis, né? Sim. Realmente, assim, a quantidade de meninas que desenvolvem distúrbios alimentares, que se enfiam em cirurgias. E, assim, não que não acho, eu acho errado fazer cirurgia. Imagina, acho o máximo, acho que você tem que fazer pra se sentir bem. O problema é quando você começa a entrar nesse mundo, nem sei se eu queria o meu peito maior ou menor, mas todas as meninas têm, então, pra estar nesse lugar, eu tenho que fazer. Mas isso que realmente é muito nocivo, né, pras mulheres, eu acho. Eu acho que o ponto de partida da tua motivação é o que vai definir se as coisas estão indo bem ou não. Exatamente. Uma coisa são escolhas próprias, outra coisa são escolhas que estão te dizendo pra fazer. Exatamente isso. É aquele, e tu fala arte de Milão agora, é aquele ditado, né? Quem vê o close não vê o corre. Exatamente! A minha foto em Milão é maravilhosa, ninguém me viu voltando. Com o hood no aeroporto, chorando, o rímel no canto da boca aqui, ó. Esse mesmo. Ô, Mariana, vendo o teu histórico, querendo ou não, com 10 quilos a mais ou não, tens uma carreira de sucesso, temos, né, que reconhecer. Sim, sim. E eu queria te perguntar se isso te trouxe mais cedo um sucesso financeiro e se essa construção financeira, de algum modo, como ela interferiu dentro da tua casa e se isso te ajudou a tu te empoderares. Ah, com certeza. Eu comecei a trabalhar muito nova e todo o dinheiro que eu ganhava não eram rios de dinheiro, imagina, ainda mais criança, imagina. Mas o dinheiro, essa relação com a minha casa fez toda a diferença, assim. Porque o dinheiro que eu recebia ia para as contas de casa do mesmo jeito que o dinheiro do trabalho do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Então, não tinha muito isso. Ah, é o meu dinheiro, eu vou fazer com ele o que eu quiser. Ou só é, meu dinheiro era todo guardado. Minha família não tinha condição para ter, para guardar tudo que eu recebia. Então, o meu pai pagava a conta de não sei o que, o dinheiro que eu recebia. E é tudo para a mesma caixa, sabe? Então, eu acho isso bom. É que eu sempre gosto de lembrar, gente. Ela é a única pessoa que eu conheço que pagou a própria festa de 15 anos. Foi. E o problema é que, na época, ela tinha uma... Uma tara com rosa. E aí, a gente ia escolher as coisas. Eu estava juntas, vamos escolher tal coisa para o salão, tudo rosa. Tudo. Aí eu olhava para a mãe dela e falava, Cris, ela, gente, vou fazer o que? Ela está pagando. Se ela quer inteiro, rosa. Agora, no meu aniversário de 15 anos, doía um olho. Eu não sei o que eu tinha nessa, gente. Um vestido inteiro rosa, o cenário inteiro rosa, flores, tudo. E aí, isso... Exatamente, eu tinha essas coisas. Ai, mãe, olha, trabalho tanto, poxa. Eu quero uma festa rosa. E aí, tinha isso. Mas o resto ia como ia o dinheiro da minha irmã, da minha mãe, do meu pai. O meu irmão ainda era muito novo, não trabalhava. Mas, com certeza, isso foi me dando mais noção. Acho que me empoderou, mas foi me dando mais noção de realidade mesmo. E ainda mais porque a nossa carreira é muito instável. Então, hoje, eu posso estar fazendo campanhas e novelas e, de repente, eu passo seis meses sem trabalho nenhum. Então, isso foi me dando uma noção de que eu ganhei tanto, então é melhor eu guardar para o tempo de entre safra. Então, acho que isso foi me dando uma consciência de pé no chão e de realidade. Já viu que esse programa está rendendo, né? E tem mais, muito mais. A gente já volta. Estamos de volta com o Chá do 5. Hoje, a gente está aqui com a Mariana Molina. E a gente está falando sobre a sexualização da mulher. E uma coisa muito comum que acontece em todas as profissões é essa questão do assédio moral e sexual com relação às mulheres. Mas o que fazer quando isso acontece? A doutora Bruna Andrade, do Startup Bicha da Justiça, vai falar um pouco para a gente sobre isso. O assédio a um ambiente de trabalho é uma prática extremamente combatida pela legislação brasileira, principalmente porque a maior parte dos brasileiros passa mais do que um terço do seu dia no trabalho. Quando nós estamos falando dessa temática, é importante compreender que isso é um conceito guarda-chuva, que engloba uma série de atos de discriminação, de assédio, de abuso, que podem desencadear tanto assédio moral quanto assédio sexual propriamente dito. Como exemplos dessa prática, nós podemos citar as piadas que são feitas no ambiente de trabalho que tem um cunho preconceituoso, qualquer tipo de discriminação em razão da raça, sexualidade, gênero, origem, etc. Excesso de trabalho, sobrecarga de trabalho, ameaças de demissão em razão de descumprimento de metas, etc. E até propriamente o assédio sexual, que já tem uma investida com o cunho sexual propriamente dito. É importante dizer que o assédio pode ser cometido tanto pela pessoa hierarcamente superior, ou seja, quando há um desnível, uma desigualdade de hierarquia dentro da empresa, quanto ela pode ser cometida também pelos colegas. E é comum que as empresas sejam responsabilizadas pelo assédio cometido por um colega em detrimento do outro. E como denunciar essa prática tão nociva no ambiente de trabalho? Você pode se valer dos próprios canais de comunicação da empresa, seja a ouvidoria, seja o RH, dentre outros. Você pode fazer denúncias específicas no Ministério Público do Trabalho, no sindicato, ou até mesmo na polícia, se nós estivermos falando de uma prática que também seja crime. E você pode procurar um advogado para poder te orientar em relação a essa prática e como conseguir provar a existência dela para que os responsáveis sejam responsabilizados. O Bicha da Justiça realmente é um portal online que oferece assessoria jurídica livre de LGBTfobia. Vale muito a pena seguir no Insta, arroba Bicha da Justiça. Quem é o responsável é a Bruna Andrade, advogada maravilhosa. Gente, a gente estava comentando aqui no primeiro bloco, a Mariana falou uma coisa que eu achei bastante interessante, da questão dessa imposição dos estereótipos. Às vezes essa imposição é tão forte que a gente não questiona se aquele estereótipo faz parte da nossa essência. Então, quer dizer, isso me serve, isso me cabe, eu gosto disso, eu quero isso para mim, isso é muito complicado. Aí, Mário, eu queria te perguntar uma coisa. Você, como atriz, a TV trabalha muito com estereótipo. Você vivenciou em alguma das personagens que você criou, que você fez, uma contradição entre a sua personalidade e a personalidade do próprio personagem, essa questão do estereótipo? Você entrou em algum personagem que fez você questionar isso? Algumas vezes, assim, nunca foi alguma coisa que me agredisse, assim, tipo, ah, é muito grave, estou mal de fazer. Mas eu já fiz personagens que eu não me identificava, não concordava com aquela postura ou com aquelas atitudes, mas que eu conseguia, trabalhando no meu psicológico, entendendo de onde vinha essa postura da personagem, por que ela tinha esse tipo de atitudes, ou por que ela fazia essas escolhas. Esse é um lugar bem delicado, assim, né, de você entender e não julgar, porque às vezes eu falo, ai, meu, fazer essa personagem assim, ou pra um lugar de estereótipo, fazer isso de novo, sabe? Só me colocam pra fazer esse tipo de coisa, eu podia fazer... Então vem um julgamento, mas ao mesmo tempo fala, não, tô aqui pra quê, sabe? Pra dar vida a essa pessoa e essa pessoa existe. Eu concordando com o que ela pensa, com o que ela faz, ou não, ela existe, e vou dar o meu melhor, vou fazer essa criatura existir, sabe? Com esse entendimento seu hoje, né, mais de quem você é e do seu trabalho, porque às vezes eu sei que acontece isso de uma dúvida das pessoas com relação a acreditar no projeto e entender que seu personagem, por mais errado que ele seja, ele tem uma função ali social de contraponto, né? Sim. Não teve algum ainda que você falou, olha, esse trabalho, acho que não... Não, não sei se por muita sorte... Mesmo um personagem que eu lembro, acho que em Amor e Tenor Moro, era uma menina que tentava roubar... O marido da... A mãe da minha, o padrasto da amiga tentava roubar... É, tinha umas coisas que, né, a gente... É, exatamente, só que é exatamente esse lugar, assim. Essa menina existe que fica afim do padrasto, da mãe, sabe? Então, cabe a mim não julgá-la e tentar fazer... Do marido da mãe, do padrasto. Do padrasto, do marido da amiga. Até da mãe, sei lá, né, tipo... Não sei, existe um dia, né? Um dia, né, menina, acontece de um tudo. Em 2020. Em 2020. Então, o trabalho é sempre esse, de tentar julgar um mini... É claro que o meu julgamento, Mariana falou, nossa, nada a ver, porque ela tá fazendo isso. Mas aí eu tenho que falar, não, tá bom, essa pessoa existe e eu vou fazer. O que é diferente quando tem um projeto que eu não acredito, que tem uma... Eu vejo que o projeto tem uma equipe homofóbica, ou uma equipe machista, ou, sabe assim, racista. Isso é um lugar que eu não gostaria de trabalhar, independente do personagem. Porque a gente tem personagens tipo Félix, que era um estereótipo do estereótipo do estereótipo, mas que foi muito importante ter aquela personagem ali, falando aquelas coisas pro público, sabe? De alguma forma. Então... Na própria No Bom Sucesso, teve a Evelyn, né, que foi a mais recente. E a Evelyn, ela tinha esse estereótipo da menina nerd, tímida, entre aspas, feia, que fizeram ali, indo por um caminho dela de fazer a transformação clássica dos filmes. Pra conquistar o boy. Da menina ficar bonita e coisa do tipo. E a novela chegou num momento que eu falei, meu Deus, ela vai fazer isso, a novela? Depois de tudo que tá discutindo? E não, a novela, tipo, não transformou ela dessa forma, né? Trouxe... Eu lembro, assistindo, ele trouxe opções pra essa menina. Você, posso brincar de tirar meu óculos, de talvez seduzir de uma outra forma, mas eu sei quem eu sou, estou satisfeita com isso, né? Essa foi uma escolha muito inteligente, muito brilhante, assim, dos autores, que tava indo pra esse caminho de fazer a menina esquisita, vai tirar o óculos, vai botar uma maquiagem, vai colocar uma coisa sexy pro menino gostar dela. E eles escolheram empoderar essa mulher, tipo, não, ela tem que fortalecer a autoestima dela, pra ele gostar dela, pra ela conquistar, pra ela seduzir, com o que ela tem, só que com muito mais autoestima, e se você gostar de mim, vai ser assim e pronto, se não, tchau. E aí deram essa força, que eu acho um super exemplo, eu recebi várias mensagens de pessoas pelas redes sociais, falando, eu tenho muita dificuldade, que bom que você fez, mostrou esse outro lado, que eu posso me aceitar e fazer as pessoas gostarem de mim pelo que eu sou, né? Eu acho que tem muito isso. Sim, eu acho interessante essa questão do estereótipo na TV, porque é muito delicado, porque assim, a construção do estereótipo na televisão, ou você reforça aquele estereótipo, ou ele toma uma força muito grande na sociedade, ou você coloca ele no lugar de questionamento, então quer dizer, isso aqui não é bom, eu vou mostrar pras pessoas o quanto isso é ruim. Então isso é... Você acha que isso faz parte de quem escreve, de quem interpreta, ou é uma junção dos dois? Eu acho que é uma junção, mas eu acho que está muito na escrita também, assim. Eu acho que tem a proposta daquele caminho, tipo, ah, esse personagem vai seguir por aqui, e é claro que o ator pode ajudar ou afundar isso também, né? Mas eu acho que é exatamente isso. Você pode mostrar um cara super homofóbico na TV, ter esse personagem, e de repente ele serve para dar um tapa na cara da sociedade, ou ele vai reforçar aquilo, e é assim que tem que ser. Eu acho que isso vai dar inteligência, assim, da junção dos autores, direção e os atores. E eles falam muito, né, que novela é uma obra aberta. Então eu até tive, recente fiz um curso de roteiro com um dos roteiristas da novela do Félix, e aí eles também contaram para a gente que, assim, o caminho que o Félix estava tomando, ninguém... Não era uma coisa já determinada desde o início, que ele ia conhecer o Carneirinho e que ia ter o primeiro beijo. Mas a forma que a novela foi, o caminho que ela foi indo, eles falaram, poxa, aqui está a oportunidade da gente trazer o beijo gay para a TV, já que as pessoas estão se relacionando com esse personagem. Então, pelo menos na novela que tem essa questão de ser a obra aberta, acho que não só o roteirista, como as pessoas assistindo também colaboram. Tem pesquisas de público que vão apontando o que está funcionando, o que querem ver. Às vezes apontam errado, né? Eu me questiono, pegando o exemplo do Félix mesmo, eu me questiono porque, assim, ok, tivemos um beijo e foi maravilhoso, principalmente para toda a comunidade LGBT, isso, sem sombra de dúvidas. Mas a gente teve oito meses de um estereótipo sendo batido e rebatido, tu entende? Super, concordo. Assim, o beijo para nós é uma conquista, mas é uma conquista quase que pessoal para a comunidade. Porque como isso foi interpretado? E aí a gente pega dois polos, a gente tem o Félix, que é empoderado, rico, enfim, e tem toda aquela atitude, e a gente pega agora na TV o Cro. Sim. Que assim, gente, é aquilo ali, eu acho de um desserviço, sabe? É equivocado no nível obsceno aquele personagem. E ele voltou a passar em 2020, entende? A gente já está num momento de muito retrocesso para a mulher, para a comunidade LGBT, enfim, para os negros e todas as minorias de modo geral. A gente já está nesse retrocesso. Se tu parar e prestar atenção, a sociedade está emburrecendo. Sim, entendo. E eu não falo isso de um lugar de altivez, eu falo de um lugar de tristeza mesmo e de observação. Claro. Então, assim, quando você coloca esses dois polos, você vê como os estereótipos, mesmo muito tempo sendo passado e teoricamente a gente tivesse tudo para estar arrasando na evolução, a gente vê as pessoas aplaudindo aquilo de novo, sabe? A novela voltou a ter uma boa audiência, sabe? Eu acho que... Eu concordo com o que você fala, porque eu acho que, assim, esse humor do Cro fazia algum sentido quando, sei lá, passou quase dez, sei lá, passou... Sim, em 2012, eu acho, uma coisa assim. Fazia algum sentido porque a gente ainda não debatia tão... Óbvio, né? Já debatia, principalmente... Sim, mas em esferas menores, né? É, em esferas menores. Então, fazia algum sentido esse tipo de humor, esse estereótipo, era o que funcionava, era uma maneira de ter o gay na TV que seja desse jeito, né? Mas tinha... Começou até a trazer um humano. Você pega agora que está no final da novela, você vê a construção do Cro de ser só caricato para depois pincelar, mas era isso, era o começo desse rolê. Mas eu acho que hoje não faz mais tanto sentido, assim, acho que foi importante naquele momento, mas eu acho que hoje a gente já tem tantas séries e tantos filmes e até novelas com uma outra proposta, sabe? Colocando o LGBT de uma outra maneira, sem os estereótipos, que era sempre o chaveirinho da... Como é o Cro, sabe? A gente só fala chaveiro de hétero. Chaveirinho de hétero. É, hoje a gente chama chaveirinho de hétero. Nada contra os héteros. Nada contra os héteros. Tem até amigos que são. Eu também tenho até amigos que são. Sabe que, ouvindo agora, assim, tem uma coisa muito... Eu concordo com tudo que vocês estão falando, mas eu acho importante a gente trazer um contraponto em relação a isso, que é, a gente não tem um desenvolvimento intelectual linear. Ainda que, para a gente que está vivendo, a gente, os LGBTs, e as pessoas que têm amigos, enfim, pessoas próximas, tem outras que não. Para essas pessoas, é também importante ver que um gay, o caricato, ele começa a chaveirinho de madame e tem um humano ali. Tem alguém que, no decorrer de vários acontecimentos, ele desperta para que, tipo, olha, espera aí, eu não sou só essa bicha engraçada e que está aqui para servir a madame. Eu também sou uma pessoa. isso também é importante para a construção. Tem muita gente que ainda não tem esse conceito, né? E ainda mais falando de novela, né? Que é na TV aberta, que é o que alcança a massa mesmo. Por onde a massa se educa. Exatamente, por onde a massa se educa. E, realmente, nem todo mundo ainda consegue ver um beijo gay da maneira que a gente, né, entende. Então, a gente pratica o que a gente beija a falar. Mas, então, talvez tenha que ser em doses homeopáticas, né? Tipo, para chegar a galera que está lá distante desse assunto e falar, nossa, que isso? E a gente, eu falo a gente num lugar de privilégio de poder debater sobre isso, né? De ter mais conhecimento, acesso, talvez, não sei, a todos esses temas. Então, para a gente é muito mais natural, é muito mais fácil poder ver um filme inteiro, tipo, a série Pose, eu assisti esses tempos. Maravilhosa. Maravilhosa. É o maior elenco LGBTQI, a mais da história da televisão. Só tem três brancos no elenco fixo, sabe? E você fala, gente, realmente, por que a gente não tem acesso a isso, né? Mas está chegando. É lento, mas vai, sabe? E pegando um link, assim, super atual com a objetificação da mulher, acabou de ser lançado um documentário da Paris Hilton, em que ela fala que depois de 20 anos, ela está com 40 anos hoje, ela fala que ela passou esses 20 anos da vida dela falando com outra voz, interpretando essa figura de menina burra, loira, causadora, filhinha de papai, e ela falou assim, gente, eu não sou nada disso, só que eu me senti agora à vontade para falar. Já pensaste que é viver 20 anos assim? Exatamente, mas eu acho que essa questão é muito legal quando você percebe que ela, naquela época, ela reforçava um estereótipo, porque aquilo demandava uma coisa dela e socialmente também, e hoje ela entende que aquilo não faz mais sentido. E é muito interessante essa evolução, porque mostra para as pessoas de que alguns estereótipos, alguns posicionamentos não valem mais hoje em dia, porque tem gente que vai contra, que fala assim, não, mas tudo bem, não, e não está tudo bem, não é esse lugar. e eu me assustei quando eu assisti, porque não parecia nem ela. A voz dela é outra pessoa, a maneira como ela se comporta, você fica olhando, você fala, gente, é outra pessoa, de fato, ela fazia um personagem, ela criou uma Paris Hilton, que hoje ela fala assim, praticamente eu tenho vergonha daquilo que eu fazia, sabe? É muito interessante. Sabe o que é louco? Pode falar. mas era complementando isso também, que vai para esse lugar, ela era carrasco de alguma forma, porque ela reforçava esse estereótipo e fazia as pessoas seguirem isso, as meninas seguirem isso, mas ela era vítima também, né? Sim. Como a gente está, e todas essas coisas, o machismo, tudo isso, você vê que as pessoas são carrascos e vítimas disso, e vão vivendo num ciclo, você fala, gente, a menina demorou 20 anos para se libertar e ela conseguiu, e com o auge do privilégio que ela tem. Sim. Então imagina quem está lá no outro extremo, a dificuldade que é, o sofrimento que é, é muito louco isso. Eu acho que isso desperta sentimentos controversos na gente, porque eu identifico nós hoje como uma sociedade de transição. Então ao mesmo tempo, por exemplo, em que Paris Hilton veio e inventou a selfie, e inventou toda essa mecânica, né, da mídia social, que se desenrolou e criou o monstro Kardashian, enfim, e aquilo foi desenfreando, as pessoas não sabiam onde isso ia dar. O marketing até hoje não sabe como reagir direito, o que fazer, como vai vender. Então ao mesmo tempo que a gente tem todo esse start desenfreado sem saber onde vai chegar, sem um plano, a gente também já começou essa transformação, já começou a discutir, já começou a falar sobre isso. Eu não sei se eu vou estar vivo quando isso realmente conseguir chegar a um senso comum, quando isso for resolvido, ou se vai estar sendo discutido até hoje. uma bicha bonita, saudável, dessa hora. Enquanto o Zé, raço de alurônio, frito, toxina botulínica, a gente vai estar aqui. Entendeu? Mas gera esse sentimento controverso. Vocês se olham como em sociedade de transição, conseguem se ver nesse movimento? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E eu estou vendo que é muito rápido. Assim, eu não sou a mesma de seis meses atrás, sabe? Eu falava coisas há seis meses, que eu falava, gente, como é que eu reproduzia esse padrão, reproduzia esse estereótipo. Há cinco anos, há dez anos, então, assim, não gostaria de revisitar essa menina desse jeito, sabe? Falava coisa, imagina, acolho essa menina, era o que ela tinha, mas como assim, eu acho que a gente está nesse processo, óbvio, né? Muita gente já mais aberta, acho que quanto mais aberto a gente tiver para receber essas mudanças, entender que isso é uma transição, mais a gente vai conseguir acompanhar e seguir nesse fluxo, o problema é a resistência, se você ficar resistindo muito, você vai só bater e não vai evoluir, eu acho. Tanto que para essa transição, vou cortar o ti ali, peraí, sabe por quê? Peraí, porque a gente tem que respirar, tem que respirar um pouco, porque agora a gente vai entrar num tópico que a gente vai aprofundar um pouco mais isso, mas depois, depois do intervalo. Estamos de volta hoje com a Mariana Molina, nossa prima, aquele que já ficou aí. Por favor. A gente casou, por favor, a gente casou de família. A gente casou de família tudo. Nepotismo é isso, a gente é todo mundo prima. Boa. A perfeição familiar. Gente, depois de tudo isso que a gente está falando, a gente não pode esquecer como a objetificação, ela ataca diretamente a saúde mental das pessoas. Como muita gente busca por algo que não existe, justamente tentando se enquadrar nos padrões desse objeto, que é criado. Para isso, a gente vai chamar a nossa psicóloga e sexóloga, Bárbara Menezes, para que ela faça os comentários profissionais ali, acadêmicos, especialistas, a respeito desse tema para a gente. Bá. Oi, pessoal. Oi, meninos. Tudo bem? Saúde mental nos dias de hoje está difícil, não é? Para ter saúde mental, não basta não ter doenças. A saúde mental envolve um bem-estar físico, mental e emocional. A autoestima é uma grande aliada da saúde mental. Quando a gente trabalha a nossa autoestima, a gente fortalece o nosso autoconhecimento, a gente começa a perceber quem de fato nós somos. Hoje, a nossa autoestima está muito baseada fora de nós, na mídia, nos vizinhos, nos familiares, no nosso parceiro ou parceira. Quem dita as regras da nossa vida hoje tem sido algo fora de nós. E é importante que a gente traga isso de volta para dentro, tendo autoconsciência, tendo autoconhecimento. Quando a gente trabalha a nossa autoestima, nós elevamos a nossa autoestima. E aí, a gente evita, por exemplo, se envolver em relacionamentos abusivos. A gente evita uma síndrome hoje muito séria, que é a síndrome do padrão inatingível de beleza. O Brasil é um dos países que mais faz cirurgia plástica no mundo. Quando a gente tem esse autoconhecimento fortalecido, nós desenvolvemos o amor próprio. então, não permita que ninguém diga sobre o que você é, sobre como você deve se comportar, sobre as roupas que você deve usar. Não permita que esteja fora quem você é. Se você não conseguir fazer isso só, peça ajuda. Mas o mais importante é que o que os outros pensam sobre você é uma questão dos outros. beijos, meninos. Até a próxima. Gente, a Bárbara é muito maravilhosa. Bárbara sempre Bárbara. Exatamente. O que eu achei muito legal é que parte do que ela falou é justamente o que você falou sobre a construção da Evelyn, a construção e a evolução da personagem, que é a questão da autoestima. Uma coisa que eu queria trazer e jogar é que a objetificação é um dos resultados do machismo, do que a gente vê na sociedade que está aí sofrendo sérios efeitos do machismo. E quando eu penso no machismo, que é aí onde eu vou jogar para a discussão e ver o que a gente acha, é que eu consigo imaginar, quando a gente fala em definição de conceito, essa coisa da objetificação e tal, eu consigo muito claramente imaginar um cara, um homem, óbvio, o machista, sentando e tipo, eu vou definir aqui um conceito, eu vou definir que tudo o que é relativo ao homem é viril, é forte, é corajoso e que eu sou o máximo, um cara que tem um sério problema de ego ali e uma puta dor de cotovelo, né? Para não falar, eu queria muito falar palavrão, mas eu não vou falar. Não pode. E aí, o que sobra, se a gente pensar em termos assim, tipo, ok, homem, qual o oposto do homem? Mulher. Então, se o homem é corajoso, viril, blá, 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 o que é a mulher? Ela é a fraca, dependente, né? Que é o homem que sustenta e tipo, é o que a gente está falando aqui, tipo, 2020, sério que a gente ainda está nos efeitos desse tipo de conceito? Vocês veem isso, assim, tipo, porque eu chego a falar, chego a me inflamar, assim, eu fico irritado. Eu também, eu também, já estou aqui, ó. Eu acho que essa... Realmente. E revisitar esse lugar que a gente está revisitando no meio da pandemia, dessas reprises, já que a gente está pegando essa questão da mídia, que é um tema forte no programa de hoje, é muito louco, porque você vê essa estrutura, tipo, mais e mais concreta, e a gente está tendo que revisitar agora, no meio de uma pandemia, gente, você vê coisas produzidas há 10 anos atrás, né? Querendo ou não, você tem o canal do Viva da Globo, que é só reprise, aí às vezes eu falo, quero dar uma olhadinha em tal coisa que eu gostava, começa a dar um pânico. Gente, eu gostava disso, eu aplaudia isso, eu contactuava com isso. Meu Deus, fazendo uma... Meu Deus, a Nazaré, fazendo a Nazaré aqui, Gente, estou me cancelando. É muito louco isso, né? Essa coisa do objeto, eu estava lendo Segundo Sexo, que é um livro da Simone de Beauvoir, não consegui terminar ainda, porque ele é realmente complexo e preciso ler com um pouco mais de calma, minha atenção. Mas ele fala disso, que a mulher foi feita para o homem, no conceito da mulher objeto. É como se nós fôssemos feitas, nós, falei nós, nós fôssemos, nós mulheres, fôssemos feitas para servir, como a cadeira serve para sentar, sabe? Existe a mulher para o homem, para ele fazer o que ela quiser com isso. Como se nós só existíssemos em relação ao outro, a gente não existe sozinha? Como assim, né? Imagina, então somos as sensíveis, as frágeis, submissas, incapazes, todas essas coisas que são muito danosas para a sociedade, inclusive, parece uma frase, até estou passando algum tipo de pano, mas não, eu acho muito triste a vida dos machistas. Eu acho que o machismo é tão danoso para os homens que vivem com um milhão de questões psicológicas, que não conseguem, você vê, os homens morrem muito mais de doenças porque não procuram médicos, porque tem essa coisa, ainda mais com um urologista, eu não vou, eu vou esperar. Tipo, para, que isso, sabe? Você viu o homem que deu um tiro no médico porque ele ejaculou com o exame de próstata? Ele deu um tiro no médico. A hora que ele ejaculou, ele atirou no médico. Você entende? É isso, gente, pelo amor de Deus, não foi bom de alguma forma, sabe? Descobriu um novo lugar. Foi bom para você? Não, mas tipo assim, descobriu um novo lugar, só que a minha masculinidade não pode mostrar que eu senti alguma coisa boa com outro homem. O que é isso? Se liberta disso, pode chorar, sofre, fala o quanto você ama. No Brasil, mais de 50, mais, em torno de 54% dos lares, eles são chefiados por mulheres. E aí a gente, sério, a gente está falando o quê? Mais da metade dos brasileiros, brasileiras, na verdade, tipo, são lares chefiados por mulheres que são fracas, débeis e dependentes? Exatamente. Não tem uma informação que não casa. Não fecha. E o cuidado que tem que ter, assim, é porque a gente, claro, a gente fala do machismo voltado para o homem, mas entender que é estrutural. Então, a quantidade também de mulheres que sofrem todos os dias e acabam replicando isso é muito complicado. Eu estou passando por uma situação, eu erro, ótimo, né? Uma amiga muito próxima, questões de final de casamento, de traição e tudo. Enfim, e aí a mulher, aqueles, não quero expor ninguém, a esposa do amante dessa amiga, na hora que deu tudo, ela se mostrou completamente machista. Sim. Em apontar e culpar somente a outra, em abraçar o marido e estar tudo bem, em causar um auê em redes sociais com a outra, dizendo que... E assim, olha para dentro de você, olha para a sua casa, olha para o seu marido. Mas essa... Essa observação, ela é complicadíssima. Quando você tem um comportamento que é estruturado socialmente por centenas de anos, porque a gente está falando de um comportamento que é sócio-religioso. A religião está sempre metida no meio, né, gente? Sempre, sempre tem. Vamos lá. E aí, eu li um livro, Cidade do Sol, é um livro que conta sobre o comportamento, sobre a vida de muçulmanas, no Iraque e tudo mais. E aí, você vê o quanto alguns comportamentos são enraizados na cultura e as próprias mulheres não se permitem questionar. Primeiro, porque elas não são permitidas a questionar nada e, segundo, porque elas não percebem que elas têm o direito de questionamento. Então, ou seja, é uma educação que é construída de uma maneira assim. eu não tenho o direito de questionar nada. Eu não posso. Quem sou eu para questionar? Eu nasci mulher... Eu lembro de umas partes do livro em que ela dizia o quanto ela era... Ela se sentia diminuída, sem sorte, por ter nascido mulher. Mas ela tinha que aceitar aquilo, porque, como ela nasceu mulher, ela não pode mudar. Então, quer dizer, esse é meu papel, ser submissa. E aí, a gente trazendo para a nossa realidade dentro do Brasil, não é muito diferente. Porque a gente tem uma... Olha como é contraditório o que o Tiago falou. A maioria das famílias são chefiadas por mulheres e, em contrapartida, você tem uma sociedade feminina que também é machista e que perpetua aquele comportamento. Então, quer dizer, a gente precisa... É muito mais profundo, enraizado do que a gente pensa. Não é só um questionamento que é o homem que tem que fazer. Olha como eu estou sendo machista. Todos nós. É a mulher também. Tu sabes a impressão que eu tenho? É que o homem, há muito tempo atrás, descobriu que a mulher era super poderosa e conteve... Sabe o poder do X-Men, da Fênix, que você ensina a ela que ela é boba, que ela é sonsa, que ela não tem esse poder? Porque se ela liberar, ela é capaz de dominar? Sem dúvida. A impressão que eu tenho é essa. E o meu exercício mais difícil é encorajar mulheres a se sentirem corajosas. pra mim, isso é assim desafiador no nível. Eu joguei no grupo dos meus primos, que minhas primas querem casar, minha irmã quer casar, enfim, todo mundo. E aí eu joguei lá um link sobre cavalheirismo é machismo. Nossa, bomba! Não, assim, primeiro ficou aquela coisa assim do tipo, calma, pera, não entendi. Por quê? Porque todas as mulheres da minha família, todas, não tem nenhuma que é pombalesa. Todas são donas de si, são as que comandam, são as que mandam, mas elas querem que o cara vá lá, carregue as compras, e tal, não sei o quê. Eu falei assim, gente, entendam, o problema não é o cara carregar as compras pra ti, o problema é ele querer carregar só pra ti, porque ele quer tirar algo de ti. Se ele carrega pra ti, se ele carrega pra um senhor, se ele carrega pra um outro homem qualquer que não possa, Ele é uma pessoa gentil. Ele é gentil. É aí que a gente sai do machismo e entra na gentileza. Então, assim, você virar pra uma mulher e apresentar, né, provas concretas do comportamento dela, de que ela está sendo machista, e como isso prejudica, como é uma erva daninha. Porque, assim, se tu vê trepadeira que toma conta de muro, ela vai ali, né, sugando, tomando conta de tudo, mas é uma planta bonita. Claro. Tem uma beleza, sabe? Então tu não percebes, tu acha que é pro teu bem. É, exatamente. E aí vai num lugar da desconstrução de uma coisa que você acha que é boa, porque que eu vou desconstruir isso se o cara tá carregando a sacola pra mim, sabe? Mas aí ele tá carregando a sacola pra você e tá ganhando mais no mesmo cargo que você. Exatamente. E aí você vê que por volta de 54, por cento das famílias são chefiadas por mulheres com salários menores? Sabe? Como assim? Realmente não faz isso. Não faz isso. E você tem que ir na ferida. Eu falo, eu falo pras mulheres héteras que eu conheço, quando eu apresento isso e elas resolvem questionar, eu viro e falo assim, meu amor, escolhas, eu sou homem. Entendeu? Aí ela fica assim, sabe quando a pessoa se sente provocada? Eu falo pra provocar mesmo, né? Do tipo assim, eu tô te abrindo os olhos, mas tu escolhe o que vai fazer a partir daqui. Porque de verdade, mesmo sendo gay, o meu lugar está garantido acima de ti pela sociedade. É isso que tu acha justo? Nossa, é. Aí fica assim, sabe? Pra fazer pensar. É babado. É, tá certo. Eu acho. É babado, é confusão, é o tempo acabando. É tudo isso acontecendo. Não era um especial a semana toda? Não é, gente, não entendi. Maratonando. Mas olha só, vou deixar um spoiler aqui, porque assim, a gente já falou tanto sobre esse machismo, essa desconstrução. Vou dar o spoiler da semana que vem, diretor. Semana que vem, quem vai estar aqui com a gente é o João Vitor Silva, ator também, marido. Marido. Primo também. Meu parceiro. Nossa, nossa, nossa. Não, não, meu marido, primo de vocês. Muito confuso já. Justamente mostrando essa importância dessa desconstrução do masculino, do machismo dentro do masculino que a gente tem hoje em dia. Então já deixei o spoiler, então agora eu quero despedir de você, gente. Smorros. Smorros, eu ia sair um smorros. É piada interna só. Ai, que ótimo jogar na TV e piada interna. Nossa. Se despeça. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Imagina. A gente estava há muito tempo esperando e que desse certo. E foi maravilhoso, não sei se pra vocês, mas eu fiquei muito feliz. Foi bárbaro. Gente, tô muito feliz, muito obrigada. Podem me chamar quando quiser. Vou amar tomar um chá com vocês, nem tomei, não dei nenhum golinho, mas eu vou amar voltar e que papo gostoso. Nunca tive tanto prazer com uma mulher, gente. Nem eu com quatro horas. De verdade, amei esse papo super importante. Vocês são super importantes na sociedade. Resistam, sigam vives e continuem fazendo o trabalho de vocês, que é essencial. Muito obrigado. Um beijo grande, mas antes de acabar, gente, a gente tem aquele nosso chá de inspiração pra deixar esse final de programa com várias histórias além das nossas aqui. Então, um beijo e até semana que vem. Beijo, beijo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iris e hoje eu vim contar a história da Rita, porque essa história, na realidade, ela não é sobre mim. Ela é sobre a minha vizinha. A Rita é a minha vizinha aqui há 35 anos na região do Grajaú, bem aqui no ponto final do Grajaú, extremo sul de São Paulo. E nós somos vizinhas de Porta, né? Ela é a minha vizinha da frente. Então, o vídeo que vocês vão ver a seguir é contando toda a trajetória das marmitas que ela faz pro pessoal de vulnerabilidade social que a gente tem aqui na região. Tudo começou um pouco antes da pandemia, quando a Rita, ela alimentava um moço que fica aqui pelas redondezas, aqui pela região. E ele vinha todos os dias pedir almoço pra ela, almoço e janta, por motivos do qual a gente não sabe. E ele sempre foi muito prestativo, né? Ele ajudava ela a fazer um mercado, a levar o lixo ali na caçamba, se tivesse alguma obra carregada no Itúlio. Então, ele tava sempre aqui pela região. Com o advento da pandemia, a Rita começou a perceber que vinha ele mais um e mais outro. E aí, um contou pro outro que contou pro outro. Quando foi ver, ela já tava distribuindo cerca de 10 marmitas no dia. e aí a rede começou a crescer, né? Ela começou a distribuir almoço e janta pra esses 10, 15 que apareciam naquele dia. Tudo isso, ela tirava do orçamento da família dela, da cesta básica da família dela. Até que um dia, minha mãe mandou uma mensagem pra ela e perguntou, Rita, o que que tá acontecendo? Ela falou assim, ai Ana, tem um pessoal que mora ali embaixo na invasão e eles tão vindo aqui na hora do almoço pedir as marmitas. Só que tá ficando meio difícil porque eu tô tirando da minha cesta básica, do meu almoço, junto com a minha família pra fazer essas marmitas. Aí minha mãe pegou e falou assim, ah, tá bom, a gente entende e tal, vamos ver o que a gente pode ajudar. Aí minha mãe veio conversar com a gente, a gente arrecadou um dinheirinho aqui entre eles, meus irmãos, aqui em casa, fomos ali no mercado e fizemos uma compra pra ela, um arroz, um feijão, um óleo e entregamos. E o negócio começou a tomar uma proporção assim, não uma absurda, porque a mão humana é apenas uma, mas começou a crescer realmente. Aí nós precisamos comprar embalagens e tudo mais, quando fomos ver, ela tava entregando em torno de 35, 40, teve dia até que entregou 50 marmitas no almoço. E pra ajudá-la, assim, já que eu não consigo comprar todas as coisas pra ela todos os meses, pra prover isso pra ela, eu utilizo o meu Facebook pra promover essa ação dela, né? Eu peço mesmo, peço as doações, seja de mantimento, seja de dinheiro e tudo mais, e eu deixei uma conta minha exclusiva pra receber qualquer doação que a gente receba pra poder fazer o mercado. Então, a minha colaboração junto com a Rita, hoje em dia, é fazer o personal shopper dela, né? Eu sou a compradora oficial. Ela me passa a lista do que precisa. Geralmente, não muito alimento seco, porque o pessoal doa bastante, né? Itens de mercearia, arroz, feijão, olha, essas coisas costumam entrar. Mas, as misturas são um ponto crucial na preparação das marmitas. Então, a minha parte nessa ajuda é que ela não pare. como ela cozinha tudo sozinha, ela acorda cedo todos os dias, ela cuida da casa dela, cuida do marido dela, ela cuida também de um irmão especial que mora com ela e tem uma netinha. Todos os dias nós entregamos aqui no final do Grajaú, no ponto final do Grajaú, cerca de 35, 40 marmitas. É um número que a gente já deixa pré-pronto, mas se alguém bater na porta durante o período das entregas, ela monta uma marmita, ela faz mais um arroz, ela faz mais um macarrão, frita um hambúrguer, uma salsicha e tal e alimenta. Então, o nosso pedido é que se você puder, doe, se você puder dividir o seu pão de vida, independente da sua religião, independente do que você acredita, mas que as pessoas não passem fome. Esse é o nosso pedido. Obrigada pela oportunidade e fiquem com Deus e que o universo retribui em dobro todas as boas ações que vocês fazem. Obrigada. Menina, vai parar de se arrumar? Meu Deus, ela demora três horas para acabar o... Cuida da sua vida. O que esse negócio preto vai aparecendo? O que tem? Combina cabelo, roupa preta, com coisa aqui. Ela é aqui mais sua e aqui... Mais roupa. Ela esteve também, olha só, quero ver porque, quero ver se ela sabe o que a gente vai falar aqui. volta porque eu tinha errado, aí eu olhei para a cara dela e ela... Vem para ela. Tem que saber o que, pelo amor de Deus. Já? Já, linda? O Bicha da Justiça é um... Tá louca, ridícula. Apresentadora, não é ela? Apresentadora, não sabe nem. Ah, querida. Essa menina aqui do biscoito me atrapalha horrores. Tchau. Tchau. Tchau.